Durante o encontro sobre os direitos LGBT realizado na Sete da ONU em Nova Iorque, foi emitido um apelo para por fim à violência e à discriminação contra adultos, adolescentes e crianças lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. Quando a humanidade de LGBT pessoas é abuso, todos nós são diminuídos. Todas as humanas vidas é precioso. Nenhum é mais caro que o outro. Isso é a Unidade. A elite não se torna a luta contra a discriminação. Nós nunca se torna a proteger as mais marginalizadas e vulneráveis pessoas. O vice-presidente da Comissão Europeia ressaltou durante o evento que a intenção desse apelo é acabar com o ódio e destacar que não há nenhuma razão para a homofobia. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.